Tá gravando já? Tá! Ah, achei que você ia apertar o recorde. Então galera, hoje o negócio é o seguinte. A gente vai fazer um negócio diferente. Sabe daquela famosa rede de frango frito com três letras, sabe? Ela lançou um sanduíche novo. Um tal de Kentucky Chicken Sandwich. Que é nada mais que um sanduíche de frango lá na moda Kentucky, sabe o que Deus quer dizer. E tá fazendo o maior burburinho, a galera tá pirando. Nossa, o que é muito bom, isso aqui é show de bola. E aí, como aqui não tem, aqui é interior, a gente vai fazer uma versão Carla Chicken Sandwich. Adaptado, porque aqui é brisando na cozinha. Vamos começar então. Melhor apresentador. Mas então, gente, a gente não vai fazer o frango frito, porque assim, muito trabalho. Eu não sei fazer o frango KFC, mas eu vi umas receitas e eu vou colocar aqui na descrição um link de uma receita que parece ser muito boa se você quiser fazer o frango na sua casa. A gente vai pedir um frango por delivery. Já é, né? A gente vai por atalhos. Aqui em Rio Preto tem umas redes que fazem frango frito no balde, né? Então a gente vai pedir. E aí vamos montar o sanduíche. Já que não tem KFC em Rio Preto... Aumentou o preço. Aumentou até o 48, toda vez. Bom, gente, esse sanduíche é muito simples. É basicamente pão, maionese, picles e o frango. A gente já tá pulando o maior atalho, que é o frango, né? Inclusive, tô dando problema ali no pedido do frango. Vamos ver se vai rolar, né? Mas eu tenho visto nos vídeos que a maionese, diz que é uma maionese especial, maionese não sei o quê. Mas, ó, ouvi dizer que a maionese usada nesse lanche, ó, é essa daqui. Que a gente, inclusive, já fez vídeo aqui provando e contando se é boa ou não. Então já vou falar os ingredientes que a gente vai usar além do frango. Que é a maionese, grill, um pão... Um pão não, né? Pacote de pão, brioche, que a gente vai passar na manteiga, na chapa. E picles. Esse aqui é muito bom, inclusive, mas não vou falar a marca, não. Então é isso, vamos esperar pra ver se o frango vai desenrolar. Chegou o frango, gente. Ai, tava com medo de não vir frango, mas veio, hein? E na farta de um, minha irmã pediu outro por engano, ó. Teve que pagar o dobro. Aí toca a gente comer frango, ó. O lanche do KFC é feito com peito de frango. Mas, prefiro muito mais sobrecoxa, né? Então a gente pediu sobrecoxa desossada. Isso aqui, gente, eu já falei pra pedir direto isso aqui, porque eu acho muito gostoso. Aqui, ó. É tique. Bem gostoso. Veio dois baldes desse aqui. Então, ah, ó, é verdade. Você escolhe também. Achei que tem mandado o dobro de molho também, né? Não, mas deve ter mandado. Ah, é verdade. Então vamos começar a montagem do sanduíche. A montagem desse lanche é muito difícil, gente. Não, é super simples, ó. Vai o pão brioche. E selado na manteiga. Então, esse pão eu acho que é um pouco grande, mas era o que tinha no supermercado. Aí eu derreti um pouquinho. Coloquei dez segundinhos no microondas pra ela ficar mais pastosa. E a gente vai passar aqui pra selar o pão. Eu vou pré-aquecendo aqui a frigideira. Tá quente ainda, não? Mas tudo bem. Gente, é o seguinte, ó. Selamos todos os pães com manteiga. Aí, ó. Bem douradinho. Porque diz que o pão do KFC é selado na manteiga. Comprei exclusivamente pra isso. Daí, pela foto que eu vi, vai maionese a dar com pau. Então, vai maionese embaixo. E vai maionese em cima. A gente vai provar o lanche, mas eu não vou poder dizer se é igual do KFC, porque eu não comi, né? Do KFC. Mas a gente tá tentando emular aqui. Aí, fatias de picles. Como eu falei a marca da maionese, eu acho justo eu também falar a marca do picles que eu tô usando, né? Porque eu falei que eu não ia falar a marca. Mas, por que não, né? Já que eu já falei da maionese. Então, eu vou mostrar aqui a embalagem. Esse pepininho aqui, ó. Eu acho muito gostoso. Ele tem um toque meio adocicado. Ele não é muito forte. Muito gostoso. É basicamente isso, gente. O lanche é super simples. É maionese. Grill. Defumada. Picles. E o frango aí, eu tô tentando selecionar aqui, porque esse frango é bem cascudinho, sabe? Tá vendo, ó? Então, eu vou tirar essa parte pra deixar o lado mais suculento aqui, ó. Ele tem frango escapando pra todo lado. Aí, por isso que eu tô botando aqui esse pedação. ting głosarão aí, ó, ó. Então, eu tô tentando comprar aqui, ó. E aí... Se tá parecido, eu não sei. Não vou saber enquanto eu não provar o original. Mas aqui está a nossa simulação de Kentucky Chicken Sandwich. E aí? Vamos ver se vai ficar bom, né? Ah, não tem como ficar ruim, né? Deixando ele. Muito bom. Essa maionese é boa. Aliás, a dica da maionese veio do senhor Coma Com Os Olhos, porque foi ele que falou que é a dita cuja mesmo, que é usada no lanche. Então, ela é gostosa mesmo. E diz que todas as redes de fast food usam a própria. Só não posso dizer se é igual o lanche. Mas é bom. Mas assim, eu fico meio sem conclusão, porque não dá pra saber, né? Bom, gente, é isso daí. Foi mais uma tentativa de mostrar uma alternativa pra você, que assim como eu não tenho a rede de fast food na sua cidade, e caso você não tenha nem rede que faça frango frito na sua cidade, eu vou deixar aqui na descrição o link de uma receita de frango frito estilo KFC. Não testei, tá? Não sei se vai ser igual ou não, mas o resultado parece bom. Então, se você gostou desse vídeo, ajuda nós aí. Se inscreve, dá uma curtida, faz essas paradas todas aí, tá bom? Até mais. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma